Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? E se tomar as asas ao pão Se abençamos o mar Até ali a Tua mão me enviará Tua testa me susterá Se dissesse as trevas me cobrirão E a noite esclarece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilhar como o dia Se tomar as asas na alva Se abençamos o mar Até ali a Tua mão me enviará Tua testa me susterá Eu Te louvarei Louvarei Eu Te louvarei Senhor Eu Te louvarei Louvarei Eu Te louvarei Tu criaste-me Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Porque de um modo maravilhoso Tu me formaste Se tornaste Se tornaste As asas da alva Se abençamos o mar Se abençamos o mar Até ali a Tua mão me enviará Tua testa me susterá 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 Tua testa me susterá